Se fosse para eu dar três conselhos despistando esse comportamento, o primeiro conselho que eu daria é tudo o que você for fazer, independente da sua crença, coloca Deus antes. Tudo o que você for fazer, coloca Deus primeiro. E colocar Deus primeiro não é simplesmente você fazer uma oração, é você ter empatia e fazer pelo próximo aquilo que você gostaria que fizessem para você. E não negar para o próximo aquilo que você não imaginaria que alguém pudesse negar para você. Então o mínimo da ética e da decência, quando uma pessoa sentar na sua cadeira, é você ser empático e tentar compreender as dores daquela mulher, daquela cliente. E tentar entender o porquê que ela chegou naquela situação e não simplesmente julgá-la pela chave do carro, pelo cabelo que ela tem, pela condição social dela, mas se colocar no lugar dela. E quando você faz isso, você está colocando Deus na frente de tudo. Faz sentido isso daí, meu amigo? Sem dúvida, sem dúvida. Em tempos de internet rápida, de relações com gases, fazer isso, Rafa, é dar a oportunidade de criar laço de verdade. Quem sabe, seja essa uma das chaves, aproveitando o teu gancho e já pedindo perdão pela interrupção, que a gente possa usar isso para criar relações verdadeiras, o mais profundas possível, naquele curto espaço de tempo que a gente está servindo. É verdade, porque nós estamos aqui para servir. A segunda dica que eu daria, puxando esse gancho, é o quê? Antes de você fazer qualquer coisa, descubra o seu propósito. O porquê que eu estou aqui? Porquê que eu vim para esse salão? Porquê que eu precisei montar esse salão? E quando você começa a questionar o porquê e tentar compreender o seu propósito, você para de fazer as coisas no piloto automático e copiar o que todo mundo faz. Muitas pessoas, elas tomam direções sem saber se é aquela direção correta. Porque se você pergunta o porquê, por exemplo, eu trabalho no salão hoje, estou ganhando muito bem, tenho uma clientela, tenho uma equipe, estou feliz, tenho tempo para tirar com minha esposa, com meu companheiro, enfim. Consigo viajar, fazer várias coisas, mas o meu amigo montou o salão, então eu tenho que montar também. Ah, se eu não montar, eu fico para trás. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porquê que eu vou fazer isso? A vida de quem é que eu vou afetar? Quantas pessoas eu vou conseguir mudar? O quão melhor eu vou conseguir atender as minhas clientes? O quão melhor eu vou conseguir oferecer o espaço? Então muitas pessoas não fazem essa pergunta do porquê quando elas vão tomar uma decisão. E isso fica muito claro, ilumina o teu caminho quando você descobre o teu propósito. Eu falo por mim, Renata, eu descobri que o meu propósito não é simplesmente fazer cabelo. Mas o meu propósito é mudar vidas. Se a cliente que sentou na minha cadeira, ela não sair pelo menos transformada com alegria, com autoconfiança e com autoestima, não valeu o meu trabalho. Não importa o olho lindo que eu fiz ou a foto que eu postei. O que importa é que eu consiga transformar a vida dela. Se o curso que eu vou dar não transformou a vida de alguém, não valeu para mim. Você entendeu? Se essa live que a gente está fazendo hoje não afetar a vida de alguém, não valeu para mim. Então o meu propósito é ser um agente de transformação. Para isso, eu precisava ter o meu salão com esse grupo de pessoas que eu tenho hoje. 50 pessoas trabalhando aqui. Para isso, eu precisava ter a Live Master, que é essa plataforma de ensino, que hoje está presente em 30 países, com tradução em inglês e espanhol. Um negócio incrível. E para isso, eu precisava levar minha mensagem internacionalmente primeiro e me fortalecer com uma proteção por trás. Portanto, eu resolvi me tornar embaixador internacional da L'Oreal. Então tudo tem um porquê, um praquê e um propósito por trás. Você entendeu? Sem dúvida. Sem dúvida. Talvez essa, eu acredito cada vez mais que os semelhantes se atraiam, né? Então a gente está nessa fase, né, cara? Num ambiente de absoluta divisão, onde as pessoas estão sempre... Acabei de lembrar de uma pessoa, né? Eu tive uma guru, uma mestra, durante 15 anos. Ela falava, olha, para quem não sabe onde quer ir, qualquer ônibus serve. E a ausência de propósito faz isso, né, cara? Se eu não sei exatamente o que eu quero, eu vejo meu amigo com um carro novo, eu penso que o carro novo vai gerar aquela euforia momentânea. Ou o salão novo, ou o celular mais novo, ou o carro maior, né? E a gente vive esse vazio que o material ou a imagem projetada no Instagram não podem preencher. Então a ausência de espiritualidade, uma vida cheia de propósito, só isso pode oferecer. Então, assim, me identifico demais com o que você falou. E me parece que a tua segunda dica deve ser anotada pelas pessoas que estão dando prazer da presença delas agora. E aí? E a terceira dica? Meu amigo, a terceira dica foi tudo muito rápido, né? E se eu fosse selecionar dicas aqui, eu falaria horas, né? Principalmente para um amigo, uma pessoa querida, né? Mas, assim, a terceira dica é a seguinte, na situação que a gente vive, no momento que a gente vive, e mediante toda a reflexão que nós fizemos agora, a terceira dica é, você não precisa ser igual a ninguém. Você é você, e você é dotado de dons e talentos especiais. Que no momento que você descobrir isso, a sua vida muda, e a vida das pessoas que estão ao seu redor mudam também. Então, não é porque aquela pessoa que você segue atender tal celebridade, que você tem que fazer mil sacrifícios pra atendê-la também. Não é porque a pessoa que você segue, que você tem como referência, fez aquele cabelo platinado, você precisa fazer igual. Enfim, porque aquela pessoa visita tais lugares, porque aquela pessoa tem aquele carro, que eu vou te falar, você não precisa ser igual a ninguém. A sua história é única, a sua história é especial, e ela é escrita a dois. Ela é escrita com o seu talento, com o seu esforço, através das suas mãos e com a mão de Deus. Então, ele não vai escrever um caminho igual pra mim e igual pra você, Renata. Nós podemos ter muitas semelhanças, e eu acredito sim, que os opostos se distraem, e os dispostos se atraem. Pessoas que são diferentes só se enrolam, pessoas similares se atraem mesmo, como aconteceu com nós dois, a nossa amizade começou. Só que assim, você tem uma vida, e eu tenho outra. Você concorda? Tem dúvida. Muitos dos nossos propósitos comungam, mas muitos deles talvez não. Isso não vai fazer com que nós não sejamos amigos, mas isso nos faz seres especiais e únicos. Então, você tem o teu trabalho impactando milhares de vidas, eu tenho o meu impactando milhares de vidas também. Nós temos comunicação de propósito, mas nós não somos iguais. Então, a terceira dica que eu daria, você não precisa ser igual a ninguém. Se você quer iniciar, se você quer decolar nessa profissão, foca em você. Para de focar em quem está do seu lado. Foca em você. Existe uma lei na física quântica que é a seguinte, tudo aquilo que você foca expande. Quanto mais você focar em alguém, mais aquele alguém expande. Você fica para trás, porque você não deixa de ser uma cópia. É muito forte isso. Agora, quando você concentra as suas energias em você, a sua vida transforma. E você passa o seu foco da sua vida. E quem expande é você. Não os terceiros, as pessoas que estão ao seu redor. Essa seria a terceira dica. Então, olha, e para comentar essa dica, esse curiosamente, rapa, é um exemplo que eu adoro, cara. E a Dulce também, muito querida, ela falava o seguinte, ó, aqui nessa sala tem alguém grávida. Você já reparou quando você está grávida, você anda na rua, parece que todo mundo lutar. Ou quando você compra um carro branco, você sai na rua. Então, esse poder da atenção, daquilo que a gente quer ver, para onde eu foco a minha atenção, isso se expande, se manifesta. E perceber a nossa caminhada como algo sagrado. É uma coisa que eu venho trabalhando muito com os alunos, Rafa. Porque eu sinto que quando a pessoa vislumbra, ou uma técnica, ou algo que ela percebe como especial, a nossa tendência é fazer menor valia daquilo que a gente já traz pronto. Então, frequentemente, eu ouço coisas como, puxa, que pena que eu aprendi errado, que pena que eu não aprendi isso antes. Mas nós sabemos, especialmente falando de educação para adultos, que educação é sempre café com leite. Leite é aquilo que é trazido, café é aquilo que a gente ousa pingar. E o resultado é sensacional, porque é único. Gosto muito do que você falou. Muito verdade. Muito verdade. Eu acredito que, mediante a isso, você não pode jamais... Gosto muito do que você falou.